Mais um ano, estamos aqui realizando o 16º Festival de Arte da Casa do Caminho. Queremos agradecer, primeiramente, a Deus por nos proporcionar todas as coisas. A todos os assistidos e os responsáveis envolvidos pela confiança em nós. A equipe de produção da Casa do Caminho, ao Clube Iniciativo Cloresta, representado na figura do senhor Daniel de Castro, à Secretaria de Assistência Social da Leila Mello, à Secretaria de Cultura e do Rio do município de Arte do Nogueira. A todos os voluntários envolvidos, diretamente ou indiretamente, e por fim, queremos agradecer a Natália, que tinha uma salva de palmas a ela, a nossa amiga, que também maluco a todos, mas não foi participada para o incidente. Mas não fica triste, Natália, não é que nem tem mais. Também queremos agradecer a Elá, que vai fazer o papel dela, que aceitou o desafio de última hora. E nós estamos agradecendo pela manhã. Também queremos agradecer ao suplementado do Anagente, que, como todo ano, nos traz a lixinha aqui para os alunos, para a apresentação e para o atleta. Queremos agradecer também ao pessoal da ótica rodadas, que está ensinando a nossa filmagem. E, por isso, eu queria avisar aos pais que nós estamos filmando. E depois vamos disponibilizar o CD, o pendrive, aí a gente vai ver o meio de acesso. Mas fiquem concluídos, não precisa se preocupar que o pessoal é profissional, que recebe o meu trabalho. Também quero agradecer a vocês uma pesquisinha, muito simples de responder com o palitinho. E essa pesquisa, para nós, é muito importante. Inclusive, ela consta do nosso plano de trabalho, e a gente faz um recantamento através dela, para poder participar no próximo ano. Então, eu peço a todos que entreguem a pesquisa, a curadinha, e sejam sinceras, mas tirem de pé. Enfim, quero agradecer aos professores André e a Andressa, que dirigiram toda essa parte do teatro e do balé. E também a nossa coordenadora geral, a Deulina. A todos, muito obrigada, e que vocês tenham um bom espetáculo. Essa, eu não sei como está uma pedidinha para você, mas, porque o balé, a gente chegou nesse consenso desse tema, e o André criou maravilhosamente em cima, é sobre uma noite de Natal, onde a menina Clara ganha diversos presentes de Natal. E um deles se destaca, que é um boneco grande e quebra-nozes. Como o encanto dos brinquedos criam vida, então, o que vocês vão ver, é a mágica de Natal acontecendo, aquela que Jesus nos inspirou. Vamos sonhar com ele. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 10º e 6º Festival de Artes da Casa de Camila. O espetáculo começará em instantes. O engenheiro sobre gentileza, que engenhe seus aparentes, mesmo em profissional e educado, é permitido filmar e fotografar. Nós solicitamos desistir no estante. Mantemos com os meus livros e lembramos que, ao final da apresentação, fotografeitos nos personagens e funcionários da gente. Casa de Camila, há 24 anos, transformando vidas através da arte. Tenho todos um ótimo espetáculo. Essa é a parte de salvo. E se existir, claro, entende. Era véspera de Natal, quando sempre havia uma festa de Natal. As crianças não viam a olhos dos dados de Natal. E surgem, estávamos com o ensino alto, atrás da coordenação de Natal. A figura de Natal, a figura de Natal, a filha de Natal. A filha de Natal, a filha de Natal. E todos os filhos de forma esplêndida da festa. A filha de Natal. A filha de Natal. Saiba de Natal. A filha de Natal. Em Awwichita. Aplausos Música 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 Música